E ae, eu sou o Vaz e vou estar ensinando a formatar pelo Premiere o vídeo para colocar no Shorts qualquer vídeo que você quiser no formato ideal para ficar legal de assistir. Eu vou estar abrindo um novo projeto aqui e vou fazer um Shorts para o meu canal e vocês acompanham o passo a passo para poder aprender a fazer certinho no vídeo de vocês aí. Você abre um novo projeto normalmente, formato Shorts, vou colocar, mas vocês podem colocar qualquer coisa no nome que vocês quiserem, ele dá um OK, carregou aqui beleza, carregou aqui a parte padrão que tem do Premiere, você vai importar o vídeo que você quer para o meu Shorts, o meu já tá aqui, eu tô pegando os vídeos da Twitch que são curtos, os clipes né, e tô reciclando eles para colocar no YouTube, uma dica aí se você tem um canal na Twitch. Depois de importado o vídeo aqui, você vai em File, New, Sequence. aqui vai aparecer tudo minimizado, provavelmente para você, o meu já tá configurado por isso que já abriu ali. aqui, e eu não lembro qual que é que tá selecionado, mas você vai usar o digital SLR, você vai em 1080p e vai selecionar o 1080p 30 aqui, beleza? Depois de ter selecionado aqui, você vai em Configurações e aqui em Configurações no vídeo, Frame Size, que é o tamanho do vídeo, você vai simplesmente inverter isso, tá? agora tá em 1920x1080 e você vai deixar 1080x1920, então você faz 1920x1080. Agora você dá um OKzinho, e pode ver que aqui ó, já tá no formato do Shorts. aqui, você vai colocar o teu vídeo que você colocou ali, importou aqui, aqui você vai manter as configurações existentes, que foi as configurações que você fez ali, dá um Keep ali, e pronto, tá aqui o formato do Shorts. Só que ele não tá no formato ideal ainda, ele tá no formato que tipo, como seria se você tivesse postado sem editar, beleza? Pra deixar num formato legal pra assistir, pro pessoal ver o teu Shorts, você vai clicar aqui na imagem duas vezes, e aqui você consegue deixar do jeito que você quer, você pode deixar assim, você pode se quiser fazer assim, assim, você que escolhe, beleza? Eu prefiro deixar tela cheia aqui, beleza? Eu deixo tela cheia, daí você pode, tipo, na tela cheia, ah, eu quero que fique um pouquinho mais pra esquerda aqui, eu quero que mostre mais aqui e tal, você que vai escolher, eu vou deixar meio centralizado aqui, beleza? E tela cheia, ó, tá toda preenchida a tela do Shorts. Aqui é gosto mesmo, você pode deixar com aquelas tarjas pretas aqui em cima um pouco menores, ou você pode deixar a tela cheia, você que escolhe. A parte da formatação, de formatar o vídeo, tá feito já, você já fez, já formatou o tamanho ideal do Shorts. Agora vem a parte de exportar, pra exportar, você vai vir em File, Export, Média. Eu vou mostrar como que eu tô usando as configurações pra exportar, beleza? Você vai vir aqui nesse segundo quadrante aqui no vídeo, você vai descer até aqui e vai marcar essa opção. ó, depois você vai descer mais um pouquinho, até chegar aqui, ó, Break Encoding, você vai colocar duas vezes, beleza? Passar duas vezes. E aqui você vai colocar 16, e vai ficar 16 nos dois. E é só isso, agora é só exportar e ser feliz. Se você ficou curioso, sabe como ficou esse Shorts, eu não sei se eu já vou ter postado ele, mas tem um outro Shorts que tá no canal que eu deixei do mesmo tamanho, mesmo formato, tudo. Então se quiser ver o resultado como é, é só assistir lá. Mas é isso aí o vídeo, se o vídeo te ajudou aí de alguma forma, deixa o like aí e fortalece com a inscrição pra ajudar o canal. É nóis.